Bairro do Catolé vira alvo dos bandidos e população sofre com assaltos frequentes. Gás natural sofre redução no preço. Confira as vantagens e desvantagens de adotar o uso do combustível em seu veículo. INSS instala urna nas agências para depósitos de documentos pelos segurados. E ainda, população volta a frequentar parques da cidade respeitando as normas de saúde. Hoje é quarta-feira, 12 de agosto de 2020. O Borborema Notícias está no ar. Olá, boa noite. Borborema Notícias no ar. E a gente destaca que quem costuma andar pela rua Saturnino de Brito, no bairro do Catolé, está com medo dos assaltos registrados no local. A insegurança tem chamado a atenção e hoje pela manhã os bandidos fizeram novas vítimas na localidade. O assalto aconteceu por volta das cinco e meia da manhã. As duas mulheres estavam fazendo caminhada quando de repente dois homens se aproximaram numa moto. O condutor estava usando uma jaqueta de moto taxista. Eles se aproximaram das vítimas e anunciaram o assalto. Eles levaram um celular e um relógio. O crime aconteceu na rua Saturnino de Brito, filho, no bairro Catolé. As duas mulheres foram orientadas a registrar um boletim de ocorrência online. Esta dona de casa, que faz caminhada matinal na rua onde ocorreu o assalto, toma algumas precauções para evitar ser surpreendida. Eu não trago nada, vê que eu estou sem nada. Só estou com tênis que até isso eu tenho medo, porque eles matam por besteira. Também na mesma rua, na semana passada, ladrões invadiram o terraço de uma casa e roubaram alguns pertences. Entre eles, uma bicicleta. Tudo foi registrado pelas câmeras de monitoramento. Os assaltantes estavam a pé. E assim que o proprietário saiu com a caminhonete da garagem, foi abordada na rua pelo trio. Os bandidos ainda atiraram na direção da vítima. Os disparos atingiram o carro. O dono não se feriu. Como o portão ficou aberto, os ladrões entraram. Isto aconteceu na sexta-feira, antes do meio-dia. A mesma dona de casa que conversamos no início da reportagem, também já passou por uma situação semelhante numa rua vizinha. Na hora você fica descontrolado. E eu pensando na época, meu marido saiu e quando ele saiu, eles ainda estavam lá. Já tinha atirado, mas o tiro não saiu, né? Como é que chama? Pinou, né? E quando meu marido chegou, eles também atiraram nele. Aí quando atirou, também pinou. Aí eles foram embora. Mas levaram só meu celular, que estava assim no carro. No caso de hoje pela manhã, um dos ladrões usava uma tornozeleira eletrônica. Ainda repercute o assassinato da adolescente de apenas 15 anos, morta a facadas em Isabelê, no Cariri, Paraibano. O delegado Gilson Duarte, responsável pelo caso, falou sobre o depoimento do acusado. Foi preso em flagrante e devidamente autuado o suspeito do feminicídio de que foi vítima uma adolescente de Ana Clara de 15 anos de idade da cidade de Isabelê. Durante o seu interrogatório, ele confessou a prática deletiva, confessou o modus operandi, narrou com riqueza de detalhes a agressividade do crime, alegou que teria sido traído e que essa seria sua motivação. Mas o que nós apuramos de fato é que a motivação do delito gire em torno do fato de a adolescente não mais querer se relacionar com ele. Trata-se claramente de feminicídio. Nos próximos 10 dias, nós protocolaremos o inquérito com as provas complementares para que o Ministério Público forme sua opinião e que ele seja devidamente processado criminalmente. Uma nova portaria estabelece protocolos para visitas de familiares nas unidades socioeducativas da Paraíba. O repórter Paulo Pessoa explica as novas regras. A portaria com os protocolos para visitas de adolescentes e jovens que cumprem medidas em unidades socioeducativas da Paraíba foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira. De acordo com a Fundac, as visitas vão acontecer a partir do próximo dia 18 de agosto e devem acontecer inicialmente a cada 15 dias. Vai estar proibida a presença de crianças maiores de 60 anos, pessoas com doenças crônicas ou gestantes nessas visitas. Detalhe, o horário de entrada vai ser entre 8 e 9 horas da manhã e antes de ter acesso ao local onde estão os jovens que cumprem medidas socioeducativas, os visitantes vão precisar tomar um banho, trocar de roupa e utilizar uma nova máscara. Paulo Pessoa para o Borborema Notícias. Confira no próximo bloco os custos e os benefícios de se usar o gás natural veicular. O INSS ainda não retomou as atividades presenciais, mas além dos serviços online que vêm sendo oferecidos aos segurados, o órgão está disponibilizando urnas para entrega de documentações. Os detalhes você confere com o repórter Marcos Vasconcelos. O INSS está com um novo serviço para poder atender aos usuários aqui em Campina Grande. O senhor ao lado do Marcos Vinícius Braga, ele que é gerente executivo do INSS, vai poder explicar o melhor para a gente. Primeiramente, como é que está sendo o funcionamento do INSS com a pandemia? Isso, é muito importante esclarecer à população que o INSS, desde o início da pandemia, suspendeu os atendimentos presenciais. Mas tudo isso visando garantir à população a não contaminação com o coronavírus, que a gente sabe que a população, público-alvo do INSS, são aqueles mais vulneráveis. Mas, para que se tenha ideia, todos os serviços foram vertidos para os canais remotos, seja pelo site do INSS, pelo aplicativo Meu INSS ou pela central 135. Agora vocês estão com a exigência expressa, o que seria? A exigência expressa é mais um canal de atendimento à população. A exigência expressa se destina àquele segurado que já fez o requerimento do seu benefício de maneira remota, pelos canais dispostos, e que está pendente de exigência. Essa exigência pode ser cumprida tanto pelo aplicativo, pela internet, mas também àquele segurado que tem maior dificuldade. Ele pode se dirigir a qualquer das agências do INSS, mais próxima da sua residência, preferencialmente, para apresentar essa documentação exigida em cópia simples. Não são documentos originais, não vai haver contato físico entre servidores e segurados. Ele vem, traz em um envelope fechado, assina o requerimento, do qual deve constar o seu nome, seus dados pessoais, identidade, CPF, endereço, principalmente telefone de contato e e-mail, e assim nós digitalizaremos a documentação apresentada e juntaremos nos sistemas de dados da Previdência. Esse documento é depositado em uma urna como aquela ali? Isso. Essas urnas estão postas à frente de todas as agências do INSS e, a partir de segunda, esse serviço vai precisar, necessariamente, que antes o segurado agende para poder comparecer. O agendamento continua pelo 135? Continua pelo 135 ou pelo aplicativo meu INSS ou site do INSS. Agora a gente fala sobre a redução de 16,9% no preço do gás natural veicular. O assunto é sempre motivo de muita dúvida entre os motoristas. Afinal, nos dias de hoje, vale a pena fazer a conversão do veículo e abastecer com o GNV? Confira na reportagem. O gás natural veicular já foi a bola da vez quando o assunto é combustível. Existia muita oferta e corrida para conversão de veículos. Hoje a situação é bem diferente. Se antes, 10 postos ofereciam um produto em Campina Grande, agora esse número caiu pela metade. Não é diferente com as oficinas que instalam o kit gás. Antes eram seis. Hoje, apenas duas realizam o serviço na cidade. Qualquer carro pode receber o kit. O valor varia de R$ 3.200 a R$ 4.600, dependendo do tamanho do cilindro. O valor já inclui a documentação necessária. Além de ter de comprar o kit, ainda tem mais um detalhe. Para fazer o emplacamento anual, é preciso pagar uma taxa de vistoria para quem usa o gás natural veicular. Hoje, essa taxa está custando R$ 230. Para tentar atrair consumidores, a PB Gás reduziu o valor do combustível. O gerente de mercado da instituição garante que usar o GNV ainda é mais vantajoso. A PB Gás repassou uma redução no preço do GNV da ordem de R$ 30 centavos. A gente acredita nessas reduções, sabe que o GNV é e sempre foi competitivo e espera que com essas iniciativas a gente desenvolva a infraestrutura e aumente a utilização do Estado. As opiniões sobre as vantagens divergem entre os usuários. Para mim é mais vantajoso. Para mim, pelas condições financeiras, né? Eu gasto R$ 300 por mês de gás. E se fosse gasolina, para mim, gastaria muito mais. Aqui na Paribé é o gás mais caro. No Pernambuco o gás é R$ 2,79. Não sei por que o gás aqui é tão caro. Não compensa. Esse professor da Universidade Federal de Campina Grande explica que o gás natural é sim vantajoso, já que um metro cúbico de gás faz a mesma quilometragem do litro de gasolina. O litro de gasolina hoje custa em média R$ 4,20 e um metro cúbico de gás R$ 3,20. Mas a vantagem não se aplica a todos os casos. Para quem não tem ainda o kit gás natural veicular instalado, esse é um problema. Por quê? Porque o investimento inicial hoje para você instalar um kit gás aqui em Campina Grande e na Paraíba é em torno de R$ 3 a R$ 4 mil. Então esse investimento, para você tirar o tempo de retorno, você precisa rodar no mínimo 2 mil quilômetros por mês. O professor explica ainda que o valor do GNV poderia ser mais competitivo em Campina Grande, mas que as baixas no valor passadas pela PB Gás não chegam até o consumidor. A PB Gás reuniu todos os revendedores de postos na Paraíba e fez uma redução em torno de R$ 16,9. Só que, infelizmente, aqui em Campina Grande, essa redução está em torno de R$ 9,5 a 10%. Nossa equipe entrou em contato com o presidente do Sindicato de Revendedores de Combustíveis da Paraíba, Bruno Agra. Ele disse que a redução passada pela PB Gás foi feita na totalidade para os consumidores, mas que existem outros custos, como a energia elétrica, que acabam refletindo no valor final. Agora eu peço a sua atenção, pois temos recadinho especial. Depois do sucesso da promoção de inauguração, as óticas Morumbi prepararam outra super promoção. Você compra sua armação e lentes visão simples de até 2 graus por apenas 10 vezes de R$ 19,90. As óticas Morumbi estão cheias de novidades para deixar você elegante e cheio de estilo. E não é só isso. Agora você pode aproveitar esta promoção em todas as unidades. Você encontra as óticas Morumbi em Aroeiras, Lagoa Seca, Itabaiana, Ingá, Queimadas e aqui em Campina Grande. Na rua Semeão Leal, número 72 e na rua Afonso Campos, 138, todas duas no centro da cidade. Sempre tem uma pertinho de você. E não esquece que as peças são selecionadas e você tem que levar sua consulta de vista. Óticas Morumbi, qualidade que se vê. Veja a seguir, população volta a utilizar parques da cidade, evitando contágio pela Covid-19. Na semana passada, anunciamos a reabertura dos parques de Campina Grande. A repórter Zenaide Ferreira foi conferir como os campinenses estão se comportando nesses locais diante da pandemia. Todos os dias, Diego aproveita o finalzinho da tarde para praticar exercícios físicos. Ele aproveitou a reabertura dos parques para retomar as atividades ao ar livre. Agora a gente está voltando aos poucos, a rotina que era antes, né? Mas toda tardezinha estou caminhando, malhando aí, né? Para não estar em casa também, ficar sedentário, né? Daiane, sempre que pode, faz questão de levar as filhas para brincar no Parque da Liberdade. Ela lembra que no início das restrições, devido à pandemia do novo coronavírus, era difícil ter que manter as crianças isoladas em casa. Importante trazer elas assim para ter esse momento ao ar livre? Sim, né? Porque esse tempo parado dentro de casa, estou ficando psicológico muito... Aí eu trago para se divertir um pouco. Já no Parque da Criança, encontramos seu Francisco, que não dispensa uma boa caminhada. Ficar dentro de casa causava muito transtorno, você fica muito preso, fica nervoso. Aí aqui você desopila, você caminha, vê o povo e melhora sensivelmente o bem-estar da pessoa. Já Conceição aproveitou que veio a Campina Grande para visitar uns parentes e decidiu ir conhecer o parque. Ela lembrou que na cidade onde reside, raramente vai a lugares abertos, já que a maioria das pessoas não respeitam as medidas de segurança. Eu vi que estão respeitando, tá? Ótimo, maravilhoso. Assim, não tem aglomerado, né? É uma cidade muito bacana, gosto muito daqui também. Para o município, o balanço pós-abertura dos parques tem sido tão positivo que já existe o decreto para liberação de outras atividades. Há exemplo da utilização das quadras poliesportivas e academias populares. A maioria esmagadora das pessoas estão usando máscaras, estão obedecendo o distanciamento e muitas vezes também carregando o álcool em gel ou o álcool líquido 70 nos bolsos, na própria mão. Então, o saldo é extremamente positivo. Para quem deseja praticar exercícios, mas prefere ficar em casa, existe o aplicativo CG de Casa. Nele estão disponíveis vídeos com profissionais de educação física e ainda dicas de nutricionistas. Vale ressaltar que apesar dos parques estarem abertos, é preciso manter os cuidados necessários, como usar máscara, manter a distância de segurança e sempre que possível, higienizar as mãos. O Borborema Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã aqui na TV Borborema, sempre a primeira. Você fica agora com o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto